E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui na última parte, gente, por exatamente aqui. Vou dar continuidade, beleza? É, acredito que não falta muito pra gente terminar. O que a gente tem aqui, mesmo? Isso é uma desigualdade. Como puder o Luki e o Doom nos deixar atrás? Eu não entendo por isso. Isso não é um resultado imprevisto. Eles cada um adquirem o que desejam e sempre retiram os polos com a gente. Cuidaremos isso tudo e temos que adivinhar qual é a verdadeira doidinha e saber a barreira. Você pode usar seu poder mental para fazer o Elf Scullymorph para nós. É muito simples para o Mestre da magia. Vai, Elf. Escolha uma espécie para seu Mestre, Beren Mordo. Um desigualdade infeliz. O que é errado? Sua utilidade para o Luki e o destino acabou. Como você chegou aqui? Você não deveria ser capaz de cruzar a ponta. Evidência sugere diferente. Não batalhe eles! Deixe-me mostrar. Você é muito fraco, o Troll. Cara, esse cara é muito fraco. Mas esse é o fã do jogo. Para chegar até Odin, vamos ter que abrir essa barreira. Para fazer, temos que escolher a lança correta de Odin. Olha, a lança está brilhando. Deve ser alguma coisa e ver com o anel de volta. Ela nos disse que o anel nos mostrava a luz. O cara pegou tudo, mano. Se gostou de levar a lança, ela é mudada. Fora! Ao menos essa lança que nós matamos, Vamos utilizar a barreira. A lança funcionou, a barreira caiu. Vamos ter que levar para Odin. E aí Olha agora, que surpresa desesperada Olha o que eu não vou segurar aqui O Pico do Perth pelo menos para vocês Não tem para onde escapar, olha Entrei o dia agora Entendo mas não sei exatamente o que está acontecendo com o meu pai Meu querido pai O Dr. Doom não quer estar com ele Então o que está fazendo aqui Você toma a armadura da armadura de destruir Mas eu preciso de quatro espadas de Deus para liberar a sua prisão É a armadura mais criada por Odin A consciência de seu computador Está dentro de seu interior e deixando seu corpo de lado de fora Em um estado de gelado A armadura da armadura de destruir Deus é tão poderosa Que nem o poder dos torres para poder adotar Meu Deus é desculpa Eu invito você a fazer seu melhor Mas conheça isso Eu vou possuir a armadura de destruir Deus É... Tenho que dar a melhor de vocês Mas deve saber que é a armadura de destruir Deus É... É... A primeira batalha do Lvo É... 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 Oh, sim, gostei de isso. Eu preciso mais energia para fazer isso. Não tenho suficiente poder para isso. Dê-me para o Iceman! Não tenho suficiente poder para isso. Eu vou matar ele logo, vai. Conseguimos escolher a por dentro dos locos, mas você sabe algo sobre armadura destruidor e parece algo muito importante para a locos. Não, qualquer coisa que ele escolheu pode ser útil, mas para nós. Então, levamos armadura de volta para varrar com a gente. Se você poder falar com a Lady Sif, talvez ela poderá abrir os portais para a espada dos deuses que precisam para abrir a armadura. Tudo bem, cambei de vídeo. Não tem nem graça, né, mano? Bem-vindo de volta. Só que o lugar foi, falou que Sif, para abrir os portais, onde estão os quatro espadas dos deuses? Afirmativo. Afirmativo. Bom, assim que tivésse liberado a armadura destruidor, já devemos ir capaz de usar ela para ajudar a derrotar o destino. Boa sorte, tenha cuidado. Tranquilo, velho. Bem-vindo de volta. Afirmativo. Boa sorte. Não sabe o que vai ele, né? Não sabe o que vai ele, né? Boa sorte, vou até quando vou ficar correndo dessa espada. Boa sorte, vou até quando vou ficar correndo dessa espada. 移松, até quando vou� shedding Kathy Jared. Boa sorte, vou ficar Hoodie. Boa sorte, vou ficar correndo dessa espada. Humor intenção, água结ce, então eu nunca vou conseguir a Stafforda para remontrib PCR. Então, eu vou usar os outros 앞ins. Oуз mapas para PS4. E eu sou um Pomorda das espada da história. Não sabe o Sipça Adventure. Então, eu sou掰 com o Ah, tá. Watch. Alright, you got it. Whatever. You got it. You got it. Alright. Another one, another one. This one... You got it. Sure. I'm gonna go with that. I'm gonna go with that. I'm gonna go with it. I'm gonna go with that. Not too long. I'm gonna go with that. I don't know. Chuma, deslobido. e aí eu acho que matar esse destruidor que eu morrer uma parte de vez na outra vez o trabalho está livre a série é uma boa trabalha por meio da minha invenção E se ganhou... E agora eu vou colocar... E agora eu desistrei para ver suas vidas. O que é isso? Eu não posso ganhar, não posso ganhar. Tchau! 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 Caramba, pode pular o que foi! Tem que fazer alguma coisa aqui... Tchau! 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 Destruindo os inimigos! Tchau! Tchau! O que será que está aqui, hein? O que será que está aqui? 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 Mas é o que eu tenho que falar aqui. Bem-vindo, Adelan. Estou feliz que puder chegar aqui. Estas foram delicadas em Asgard. Estou lá pela Nelford. Esta é a Adelan. Foi construída pela Terra e movida para a Lua. Então, alguns anos atrás. Estamos salvos do destino aqui. Por agora. Mas uma vez que o Doom terminará com a Terra, quem sabe o que vai colocar suas atenções no próximo? Como o Vospe? Nós não temos muita informação no momento. Mas nós sabemos que o Dr. Doom está batendo todos os atentos de impedir ele. Que ataques foram tentados? Não sei disso, nós tentamos. Aero, aéreos, 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 até mesmo ataques. Nós até mesmo tentamos ataques laser de espaço. Do espaço nada pode ir com ele. Então, o destino é planejado roubar o poder de Odin desde o início. Sim. Deixando o pai de Thor com a espada de Twilight. E depois levando-o para o topo do raven. Quem sabia que era o poder de Odin? Eu ia que põe a roubar o pai de Odin. O que podemos fazer para Odin? Ele é um deus. Eu não tenho que combater ele em nossas condições atual. Então, vamos fazer exatamente o que o Doom fez. E pegarmos o poder de Odin. Você é bem-vindo. Nada. Bem-vindo, Odin. Vá-lo. Mesmo que ele vá contra o meu voto. Poder não interferir. Sentir que eu não poderia ficar parado. Vendo como Dr. Doom destruir o universo. Ele não está destruindo o universo. O abuso do poder de Odin está começando a rasgar a realidade. Se não pudermos detê-lo de seu destino provocar um movimento. Ou continue os passos. O tempo e o espaço continuam. E não conseguem. É possível. Solta. Eu vigiei desde antes de sua gente viver nas cavernas. Desde antes de sua gente viver nas cavernas. Eu tenho observado a Terra e sua local vivos. Eu tenho observado a Terra e notado sua evolução. Você observa então por que nos salvou Dr. Doom? Acho que é através de mulheres porque é apaixonado por sua gente. Seria uma lastima que sejam destruídos. Nós somos uma raça dedicada a observar as formas de vida inteligente de outros mundos. Em raras ocasiões voltamos ao nosso planeta de origem e trocamos esse processo. Por que voto de não interferir? Primeiro planeta que observamos, Demos tecnologia rudimentar para nos destruir. Nos desanimam e eles se destruíram com ela. Você é o Móstico. Bem-vindos à Atila. Eu acho que você vai achar isso em um lugar muito interessante. Como você já ouviu a luta dizendo, Para derrotar Dr. Doom, Você deve adquirir um Shard do McRan Crystal. É atualmente localizado em um capital do Império do Shi'ar. Por sorte, somos familiarizados com o Shi'ar. Eles parecem capazes de nos conceder um fragmento do Cristal. Eles são um raça espacial espacial, cujo império espalha toda a galáxia e incorpora milhares de diferentes espécies. O grande reino é governado por um líder por direito de sangue, conhecido como Imperatriz. E expressa porquê. Lelandra's brother, Dikem, quase destruiu o Império durante seu reino, e Deathboard, Lelandra's sister, has made several attempts to seize control for herself. Quite well. Cyclops's father, Chris Summers, first encountered the Shiar when they attacked his plane and took him away from Earth. Eventually, he escaped and formed the Starjammers. The Starjammers are a group of convicts who engaged in piracy of space during the reign of Dikem. Once Lelandra came into power, they became friends of the Shiar Empire, and now engaged in more legal forms of business. You are very welcome. Come on, Dikem. Come on, Dikem. Parabéns. Yes, how may I help you? She is the ruler of the Shiar Empire, a vast kingdom that encompasses entire galaxies. Her subjects find her to be wise, and she has long been a friend of Earth, so I don't believe you will have any trouble in dealing with her. They are a group of humans that have been experimented upon by an advanced race, many years ago. Because of that experimentation, the Inhumans now exhibit mutations when exposed to Terrigen mist. It is a compound developed by the Inhumans to trigger mutations. After entering this mist, an Inhumans' special mutant talents will become active. Black Bolt is the king of the Inhumans. His voice is so powerful he dare not speak. Once he uttered the word no, and destroyed a large portion of the city. He destroyed a large portion of the city. Yes, his wife Medusa hates him, along with his advisors. His advisors, Gorgon, Carnac, Triton, and Crystals. I am pleased to help. It is a pleasure to help. A Medusa, Matt Schiffeneder. I remember. On behalf of Black Bolt, monarch of my people. Welcome to Adelan. My name is Crystal. I would remind you not to attend a conversation with Black Bolt. His vocal power is so immense that he could destroy half of this city with a whisper. I have a question for you. My sister Medusa had traveled to Earth in search of the Ultimate Nullifier to defeat Dr. Doom. But we haven't heard from Medusa quite some time. And we are not sure where she might have gone for the device. She is either at the Baxter Building, Shield Headquarters or Muir Island. Would you mind asking Dr. Kim why the Ultimate Nullifier is being captured? Greetings, humans. I am Triton. It is good to see you. Well, I must admit to a certain affinity for your kind, and I have faith you will be able to help us locate Medusa. I am an advisor to Black Bolt, and I was also one of the first Inhumans to leave the confines of Atelan. Unfortunately, that led to my capture by a film crew. I have been able to escape. Eventually, and because of that incident, Atelan was transported to the Himalayas. And some time after that, we moved. We prefer to avoid contact with humans. Not that we fear you. Rather we fear your ignorance and your suspicion of that which is a difference. Over time, your kind would have sought to attack us. That, plus the fact that your pollution of the air has made the atmosphere a little less breathable. What do you like? I was there all those long decades ago, when a ship of yours, the Lusitania was sunk. At first, I was sick of knowing that your kind could commit such atrocities. I was about to depart when I heard your people's cries for help. I knew I couldn't leave them to drown. Unfortunately, I was only able to save one young boy. But since that day, I felt a little obligation to help your body. You're quite welcome. Okay. Yes? Did you need something else? My name is Crystal. My name is Crystal. I am the sister of Medusa. Who is the wife of Blackboard? Yes. I have the psionic ability to control the four elements. Fire, water, water. A handhold device of unknown origin. The ultimate nullifier is thought to be able to eliminate any target desire. Apparently, even Galactus is fighting by it. The problem of Medusa is not safe. You're welcome. Humans, in the council chamber of that land. Never thought I'd see the day, but these are strange times indeed. You're welcome. I suppose I should welcome you. My name is Gorgon. You're welcome. I've never been so glad to lay eyes on my own kind. I heard you were dead. I was 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 dead. We're helpless. Doom has been destroyed every attempt we've made. And we've hit his castle with everything we've got. I'm a castle with everything we've got. We had a small tactical team, stealth bombers, laser guided missiles. We've even tried the new Gamma bombs. Nothing slows him down. The super-ice tried something. The X-Men and several other teams made a direct attack on Castle Dune. He beat them all. Even Professor Xavier. What worries me most is Dr. Doom's just starting to learn about his powers. What's he going to do when he gains full control? I wish I had better news for you. Well, I was talking about it. My friend, brother. You're still going to have to play it for a hackpin. A hackpin is the guy who knows everything in the moment. The bad thing at the moment. Particules. Desculpa, esqueci que você não pode falar que sua voz pode ser tão gostoso que eu vou se desculpar no local eu quero saber se a gente estava colocando um pouco um pouco em um pouco um pouco para o outro olhei Logan, o que você acha? eu estar feliz de estar aqui os FF foram procurando mas então eu pensei que a SHIELD conseguiu saber que ele acabou de levar ele deveria perguntar que o Nick Fury ai então os desafios e o polo infeliz droga só por um tempo antes de atacar os aeroporto reais da veneira ele foi dado aos x-men perguntando o vivo negro sobre isso e o vivo negro vai mandar perguntando para ele Bem-vindos ao Atila, como você... Sim, foi entregue a eles pouco tempo de levar um dispositivo para William Weir, por causa do Dr. Moira McTaggart. Os sistemas de segurança lá estão atualmente os melhores no mundo. Estão constantemente sendo upgradeados pelos X-Men, conhecidos como Forge e Beast. Sim, foi entregue a eles pouco tempo de tempo. Seu negócio do Dr. Moira. Você está levando o Dr. Moira. Foi levando o Dr. Moira. É de morir Bom pessoal, vou salvar o jogo e terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like Até a próxima E aí